Aí ontem eu postei Joaquim dormindo e eu acho que foi na hora que ele tava tendo algum sonho, que ele tava rindo e a respiração tava ofegando, porque logo depois parou. Aí eu recebi muita mensagem, umas tipo de boa, pessoas que entendem o que tava falando e outras nem tanto. E aí eu falei pra mãe, é claro, ela disse, não, é normal, ele foi pra pediatra hoje e tal, e é normal, depois a respiração já voltou a ficar bem normal. Enfim, aí eu fiquei pensando, imagina minha gente, esse povo que expõe assim, que tem bebê na internet, o tanto de coisa que deve ler. Não deve ficar doidinha, porque a pessoa já deve ficar, né, normalmente, cuidando de um bebê. Loucura, mano. Olha, quando for o meu daqui a uns 10 anos, 20 anos, vocês não me endoideçam não. Oxem, qual foi o espanto de vocês, que eu disse que eu vou ser mãe daqui a 10 anos, 30 anos, daqui a 20 anos. Tô na adolescência, filho. Tô na adolescência. Oxe, vou fazer só 33, amor. Hoje é meu último dia com 32. Um brinde. A maior idade. Vou fazer 33, então agora eu tô maior de idade. Tô 33 anos, né, eu tô medo de engravidar na adolescência. Eu tenho medo de engravidar na adolescência com 33. Eu vou parar desses papos. É, não atrai não, bici. Não atrai não. Tu não é meu marico? Misericó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.